Mas tem a coisa, oi, eu costumava de caçar lá no Ceará, sabe, aqueles matinhos velhos. Mô, hoje eu vou botar para correr aqui, aqui é mancabeira, né, nesse matinho que ele caça no Ceará lá, o caba corre nua. Agora tem a coisa, oi, amanhã eu vou fazer o vídeo ele correndo no mato daqui, você vai ver aí, oi. Vou mandar para você. Eu acho que quem vai correr é você. Não, eu sou acostumado. Você vai tomar um, vai deitar na rede, é que ele fica só se balançando. Eu castrar bebo, mas eu vou castrar piado. Piado? Piado, da mão para o pé, piado eu caço. Tenho certeza, agora você não vai aguentar não, você vai abrir. Não, eu não estou com você não. Aumenta e diminui, se os cachorros vêm no Ceará com a cor de rosto, de Mago e Sertão, se eu levar na Valeia de 5 Magos, é, e pega, e agora três tatuas e arrancar menos um, eu como fato, que como é eu aqui, ó. Onde calcinha dessa nação? Lá, o milhão que tiveram no Ceará, se for na Valeia de 5 Magos da Cafunga. E agora três. E pegar um, eu ganho ele. Ei, eu ando de fio netal. Mas, se lá eu não caço. Eu ando de fio netal, que nem que eu venha aqui. Qualquer hora que quiser me descer, ele tá mais ou menos aqui, ó. Olha que o agô tá limpa, quem tá filmando. Eu uso fio netal. Se botar três tatuas e pegar um, eu ando de fio netal. Só pequeno, chama na pração. Cheguei no pachameia nega pra dançar. Se requebrando, bota pra gerar. O forrozinho tava bom demais. Não chama na pração, a gente chama no piseiro. Cheguei no pachameia nega pra dançar. Cheguei! .